oi galera, bom dia pra vocês eu meu jubilão, jubilhinho jubilão aí pra vocês agora são 10h05 dia 11 novidade pra vocês, não tem que ficar aqui pra fazer um vídeo vamos lá, vamos na feira ali vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal. Vamos pôr ele lá no fim, tá? No fim da feira. Vamos pôr ele lá no fim. 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 No meu caso, eu sou obrigado a mexer na minha moto. Tem coisas que eu não conheço. Mas numa emergência, eu vou ficar lá plantado, eu já vou mexendo, entendeu? Dependendo do que for, eu já vou mexendo, tem pra consertar. Um abraço a todos. Espero que se faltar alguma coisa, você coloca na descrição. O que eu esqueci. Vamos fazer assim? Aí vocês me ajudam, eu vou ajudando também, colaborando com vocês aqui. Acredito que devo ter colaborado. Um abraço a todos. Um beijo de coração. A todos vocês.